Hey, censuradas! Hoje eu preparei um vídeo muito especial com dicas bem sapatônicas. E tem mais! Todas elas têm algo em comum. Além de serem lésbicas, é claro. Quer descobrir o que é? Então fica comigo até o final, porque depois você vai poder assistir a maioria dos filmes de hoje de forma online e gratuita. Bom demais, né? Eu vou começar por uma comédia dramática que é a opção mais conhecida do vídeo de hoje. Será que vocês já assistiram? Ela se chama Lesbomb, foi lançada em 2018 e conta a história de uma jovem lésbica que ainda não se assumiu para a família. Entretanto, no dia de ação de graças, ela decide levar sua namorada para reunião de família. Afinal, quem sabe? Talvez esse seja o melhor momento para ela finalmente sair do armário. Porém, seus planos vão por água abaixo, com a chegada inesperada do seu colega de quarto. Você pode até conhecer este longa premiado. Porém, eu aposto que você não sabia que a mesma diretora barra escritora barra protagonista desse filme também fez outros dois filmes lésbicos que tem tudo a ver com o Lesbomb. E o melhor de tudo, eles estão disponíveis online e gratuitamente para quem quiser assistir. Aí você gostou, né? Então já deixa o seu like nesse vídeo para saber e aproveita para deixar também um comentário com um emoji de coração da sua cor preferida, porque isso ajuda muito a engajar aqui o canal, ao YouTube saber que vocês estão gostando dos vídeos e entregar para mais pessoas para a gente crescer e chegar aos 200k. Então vamos lá! O primeiro curta-metragem foi Precursor de Lesbomb. É bem provável que o Lesbomb nunca nem tivesse existido se não fosse por ele. Dá para acreditar? Com apenas 10 minutinhos, essa comédia romântica conta a história de uma jovem que começa a questionar sua sexualidade após ser uma noite de amor com outra mulher. E eu ainda nem cheguei na melhor parte. Essa história premiada tem uma continuação. Ai, que maravilha! Se você curtir Girl Night Stand e quiser saber o que acontece depois, é só assistir a sua continuação que lançou agorinha em 2021. Gente, esse vídeo tá ficando cada vez mais incrível, né? Então deixa eu te falar uma coisa antes que eu me esqueça. É o seguinte, só existe duas possibilidades para você que tá assistindo aqui o canal. Ou você não é inscrita, então esse é o momento ideal para você já se inscrever e já ativar o sininho para todas as notificações. Ou você já é inscrita e parabéns. Neste caso, eu acho que já tá na hora da gente se tornar mais próximas, né? Então é só você clicar no botão Seja Membro que tá aqui embaixo para fazer parte do meu clube de canais que é super exclusivo, tá bom? Tem vários benefícios, extras e exclusivos para você. Só para quem fizer parte, tá? Não é para todos os inscritos, é só para quem apertar o botão Seja Membro e escolher a assinatura que tiver mais na sua cara. Te espero por lá, hein? Mas agora vamos continuar que eu sei que vocês devem estar ansiosas, né? Bom, o curta-metragem que dá continuidade à história de amor que surgiu em Girl Night Stand se passa durante a pandemia do Covid. Na trama, uma mulher que deseja conexão durante a quarentena acaba procurando a sua ex-namorada online e recebe dela um convite para sua casa. Chegando lá, elas descobrem, desarreitadamente, se estão ou não dispostas a tirar suas máscaras para reacender esse romance. Hum, será? Este filme se chama Girl Night Stand Chapter 2 e, assim como a opção anterior, possui apenas legendas geradas automaticamente. Infelizmente, né? Mas, como eu falei aqui no canal, é melhor do que nada. E eu já ensinei também como que faz para colocar essas legendas em português, sem baixar nada, sem ter que saber outro idioma. Enfim, se você perdeu esse tutorial, clica aqui no card que eu explico tudo passo a passo e te dou exemplos, tá bom? Mas eu já sugiro que você entre pelo computador porque funciona melhor e funciona todas as funções. Pelo celular, só alguns exemplos que funcionam. Vocês podem assistir a ambos os curtas-metragens através do link que eu deixei na descrição desse vídeo. E lá também vocês encontram vários vídeos exclusivos do Long and Last Bomb, apesar de não encontrar o filme completo. E eu queria muito que se vocês fossem lá assistir a qualquer conteúdo, me deixaria muito feliz se vocês comentassem lá, avisando que vieram aqui pelo canal, porque isso ajuda muito o crescimento do canal e é muito importante para mim, tá bom? Então se vocês puderem deixar esse comentário lá, em português mesmo, tá gente? Não precisa ser em inglês nem nada, eu vou ficar muito feliz. Bom, censuradas, essas foram as dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E para mais dicas extras, é só você me seguir lá no Instagram, tá bom? Um beijo e te espero por lá. Um beijo e te espero que vocês tenham gostado.